Música Olá Vicente, estou aqui, é capoeira, 5 anos, se pingando, já roda, sou a Lucas, Matheus, João, o autor da música, ele é do arquiteto Madeira. Música É a vida, a vida feliz. Música 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 Capoeira, minha vida, vem capoeira, venha, eu consigo, eu te consegue, eu te sinto. Música 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 Música